Pessoal, estamos aqui pertinho da BR, gente, então é muito barulho, mas está aqui o que eu prometi, o que eu falei para vocês que era muito importante para mim e eu conquistei, gente. É um trailer, gente, estamos aí com um trailer, agora as viagens ficam melhores porque dentro do trailer tem toda uma qualidade de vida, toda uma segurança, todo um conforto para viajar e a gente não fica dependendo de hotel, de qualquer outra coisa que tem um gasto maior. Então eu comprei o trailer para o Caça Sobrenatural e estou trazendo em primeira mão para vocês. O Celsinho está comigo, né Celsinho? Está aqui o Celsinho também. Piazada do Caça Sobrenatural aqui, equipe nova do Caça Sobrenatural. Estamos começando com o pé direito, o José está na câmera também, né? Oi pessoal. Isso aí. Gente, como eu falei, tudo renovado para vocês, desde equipamento, trailer, equipe nova. Gente, pé na estrada para a gente fazer um vídeo maravilhoso para vocês e trazer mais investigações. Então, está aqui o trailer que eu falei que seria algo que eu ia revelar para vocês. Está revelado, gente. O trailer está aqui, né? Coisa maravilhosa. Vamos chegar ali? O barulho incomoda porque BR não tínhamos onde parar, né? Tínhamos que parar aqui bem pertinho da BR. Está aqui também minha esposa, Luzia. Pode mostrar ali? Olha, Luzia está aí. Isso aí. E temos uma novidade, gente, né? Pode ficar aqui. Temos uma novidade que a gente vai estar trazendo também um canal, né? Que vai trazer viagens, dia a dia nosso. E no segundo canal, gente, vocês vão conferir também vários trechos das nossas viagens com o trailer, né? Indo para as investigações e tudo mais. Como eu falei, gente, vamos diversificar, trazer novidade, né? A gente estava precisando trazer novidade para vocês, reinventar o caça sobrenatural. Está aí uma oportunidade de a gente trazer mais qualidade de vídeo para vocês, mais locais novos. E também mantendo o conforto e a segurança, né? E também diversificando, trazendo vídeos muito melhores. Tchau, tchau. 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 Gente, olha que joia isso aqui, ó. Chãozinho aqui, ó. Maravilhoso, né? Tem lugar até para guardar, ó. Tem até uma adega de vinho ali, ó, se quiser. Para guardar. E aqui a gente entra na cozinha, né? Temos aqui, ó. Tem água aqui, tudo funcionandinho, gente. Né? Temos fogão, tá? Temos aqui, ó, fogão para fazer a nossa comida. E aqui já ao lado, ó, tem um espelho aqui também, bem legal. Aqui temos o banheiro, gente. Ó, o banheirinho, né? Que fecha com a cortina. Tem o banheirinho. Olha que coisa magnífica. Espelho no banheiro. Temos aqui onde eu tomar banho, tá? Aqui tem onde eu tomar banho, gente. Só que aqui tá com algumas coisas ali dentro que não tá dando para abrir. Tem chuveiro, tudo. Tudo a gás. Coisa magnífica. Temos as camas. Aqui, ó, as camas dos meninos, né? A cama do Jusiel, do Celsinho. E a minha cama com a Lu lá, né? De casal. Ó, caminha aí, ó. Temos ali televisão, ar-condicionado. Temos aqui os armários, gente. Cara, bem espaçoso, gente. Vocês não têm ideia. É um trailer aí com aproximadamente... Uns cinco metros e pouco, mais ou menos. Cinco metros e meio. Temos aqui, ó. Tem também micro-ondas. A geladeira, gente, eu mandei para o conserto, tá? Aqui embaixo vai a geladeira, tá? Nesse pedaço que vai a geladeira. Não deu tempo de ficar pronta para trazer para vocês verem. Temos o armário aqui em cima, tá? Temos o armário aqui também. Tem umas coisas ali já, bolacha e tal. Gente, é isso aí. Esse é o espacinho do Caça Sobrenatural para poder estar trazendo vídeos para vocês, investigações. Esse é o nosso espaço, gente. Vocês vão estar vendo lives nossas aqui. Vão estar vendo a gente fazer vídeos, né? Investigações. Vocês agora vão ter um pouco mais do ambiente antes das investigações. Mas esse é o nosso espaço, gente, de agora em diante, né? Que Deus abençoe esse espaço, que é fruto de muito trabalho, né? Vocês sabem o quanto que eu me dedico, gente, para poder estar sempre trazendo o melhor para vocês. E eu já precisava trazer muito mais coisas. Então, esse aqui foi um pequeno investimento para a gente poder trazer mais vídeos, mais qualidade para vocês. Cara, para mim é um sonho. É algo que eu já queria há muito tempo. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E olha galera, que loucura. A gente tá aqui, ó. No meio da cidade, gente. A gente tá no meio da cidade com o treino parado aqui. E almoçando, ó. O salcinho almoçando ali. Isso aqui que é vida, ó. É isso aqui que é vida, gente, ó. Cara, eu... Pra mim que eu não sou uma chegada rotina. E isso aqui é pra mim é paraíso. Não, a gente vai... Não, a gente vai... A gente vai... Depois tá em outro lugar. E é assim, cara. A gente começa a viver uma vida diferente. Só que é legal porque, tipo assim, pros inscritos, cara, eles vão ganhar mais conteúdo. Entendeu? Porque, tipo, eles vão viver um pouco mais do que a gente vive. E a gente tem que mostrar isso, né? Porque talvez, gente, o caso sobrenatural ficou muito limitado em somente mostrar as investigações. Não mostrar o dia a dia, cara. E isso daí é legal a gente começar a mostrar agora. E o bom de adquirir o trigger também é um pouco de frio, né? Porque aqui tá muito frio. Tá frio, né? Agora não tanto, mas à noite. À noite esfriou bastante, cara. A gente tava dormindo ali e tal, né? E... Eu acho que o pessoal viu aí uns trechos do vídeo de dia. Porque eu tava lá de noite, né? Eu tava em outro lugar. Aí o Rafael falou, pô, vem pra cá. Vem ficar aqui perto de casa, né? Aí, tipo, eu vim e trouxe o trailer. Tinha a vaga aqui, né? Estacionei. E a gente dormiu aqui no trailer. Entendeu? Então... A gente tem mais uma noite ainda pra passar, né? E depois a gente segue o barco. O José, ele é tímido na câmera, mas no prato ele não é tímido, né? Ele lá é José, velho. É, gente, é isso daí. E a gente mostrando pra vocês o dia-a-dia do caço sobrenatural. Lu, vai lá tirar o barco? Não. Depois. Depois? Então tá bom. Eu vou fazendo os takes, né, pessoal? Durante aqui o vídeo a gente vai mostrando pra vocês um pouco do dia-a-dia. Agora a gente tá almoçando. Daqui a pouco a gente vai gravar um local. É verdade. Hoje a gente vai no cinema, né, Rafael? É verdade. Será que vai ter ingresso ainda? Vai. Vai. Vai? Então beleza. A gente vai assistir o filme, né? Velozes e Furiosos, né? Isso, não. O lançamento, a gente vai no cinema. Eu vou datar e vou mostrar tudo pra vocês, pessoal. Então agora esse vídeo, assim, vai ser bem vlog mesmo. Eu vou tirar meu prato agora de comida que eu tô com fome também. Vamos lá. E eu como pouquinho, né, Pizan? É a hora do rango. Vamos lá, gente. Continuação do vídeo, pessoal. Agora a gente veio aqui pra assistir um filme. Estamos na famosa Havan. Quem que não conhece a Havan, né, rapaziada? Quem que não conhece a Havan aí? Vem que veio pra assistir o filme Velozes e Furiosos, né, Lú? Verdade. Vamos ver se o filme é bom. Dizem que é muito bom o filme. A gente veio pra assistir, né? E tem que aproveitar um pouco e descansar também, pessoal. Mas a gente vai estar investigando logo mais aí, mostrando também um local assombrado pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo pra vocês aí o local que a gente vai gravar, filmar de dia aí, mostrando tudo por dentro. Beleza? Agora vamos conferir um filminho, assistir, relaxar um pouco e depois trabalhar. Vamos comprar o ingresso com a Pequena Sereia ou Velozes e Furiosos? Pequena Sereia. Hã? Pequena Sereia. Pequena Sereia. O Celsinho e Pequena Sereia também? Ó, tem a Pequena Sereia, Velozes e Furiosos e o Super Mario Bros. Vamos comprar aí, ó. Bora? Tem que me ajudar aqui. Filma lá. Ah, José, ó, a nossa câmera aí. É? E aí? O que é isso? Apenas 4,5. 20,5? Apenas 5,5. oi gente o que aconteceu aí no qual né saiu um monte cara galera a gente comprou 5 ingressos e dois três quatro seis sete oito oito nove dez dez ingressos será que não me cobrou o aplicativo dez ingressos não mas tá certo e agora vamos ter que mostrar a reclamar reclamar não sei nós estamos beneficiado agora viu vamos assistir duas vezes o que loucura cara porque é porque no caso seria meia uma inteira nossa só que vergonha que nós passei agora que é um por busque se faz uma esposa ali velho é porque tem meia né não mas imagina se a gente vai ali avisar a vergonha que seria então gente é decoração que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês mostrando que o trailer está a luz não está muito boa que nutre a gente dá uma melhorada um pouco na luz para poder também fazer as lives para vocês né e cara só agradeço a cada um de vocês de coração gente é mais uma evolução do caça sobrenatural para poder trazer vídeos novos para trazer locais novos a gente né tá se empenhando bastante né isso é que esse gasto que eu fiz aqui gente é algo para o trabalho é algo para o caça sobrenatural é para melhorar as investigações para vocês então assim gente agradeço de coração a todos vocês que estão assistindo o canal vocês sabem o quanto eu sou grato a vocês o quanto eu gosto de vocês porque eu tô fazendo esse conteúdo já há alguns anos e graças a deus com muita vontade de sempre está crescendo fortalecendo e melhorando então gente esse é um presente assim pra vocês é um presente meu pra vocês o 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